Fala galera, tudo bem? Vou mostrar aqui um negócio bem interessante que é sobre arbitragem aqui no nosso robô da Blue7 O que eu estou fazendo aqui? Pessoal, tudo o que eu estou mostrando aqui são testes Eu tenho robôs de arbitragem funcionando que são esses aqui, olha aqui os lucros aqui até 200 mil de lucro Mas o que eu estou fazendo aqui é um testezinho, uma brincadeira, vamos dizer Então vamos lá, vou pausar aqui E o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei ativos para arbitrar, está vendo? Essa configuração que a gente tem na Blue7 aqui Ativos para arbitrar Então eu selecionei esses ativos aqui Então eu quero operar com esses ativos que eu acredito que é o que tem mais liquidez, menos spread As teorias de DAO sempre funcionam melhor nesses ativos aqui E a minha lógica sempre está operando em cima disso Enfim, poderia ser ALDK, ALDNZD, NZDK, GBPUSD, USDJPY Um pouco que é ativo, tá bom? O que a gente vai mudar aqui são os inputs Então eu estou trabalhando aqui por análise Quanto que eu quero ganhar por análise desses três ativos dentro do operacional da Blue7 Que isso a gente não vai explicar Então eu estou buscando aqui Em média 25 dólares por análise Então cada trade vai me dar em média 25 dólares Em cima disso Eu estou sempre ganhando 25 dólares por análise Então significa que eu preciso que um ativo me dê 25? Não! Você precisa que o conjunto vai te dando 25 dólares Você vai colocando dinheiro no bolso Então se você parar para analisar Muitas vezes vai ter drawdown aqui Normal Só que a gente vai estar sempre capitalizando Então essa é a diferença De um robô padrão Que espera sair preço médio Ponto de cobertura Para um robô do nosso estilo Olha isso daqui para você ver Só coloquei para rodar aqui Começa a prestar atenção nisso daqui Ele está sempre colocando dinheiro no bolso E também tem os prejuízos Que é os spreads que a gente vai pegando No meio do caminho Não tem como contabilizar tudo isso E aí vamos pôr aqui Eu já estaria aqui com 5 mil de lucro Estou com drawdown de 400? Estou! Padrão! Mas olha isso daqui Ganhou 40 hoje 48 Está vendo? 100 e pouco no dia Está vendo? Lembrando que isso aqui tudo é um teste Não está validado não Os validados Que eu disponibilizo para clientes Que eu estou até finalizando alguns detalhezinhos aqui São esses aqui Tem robô com lucro aqui 200 mil Está vendo? 200 mil e 600 e pouco de lucro Só que eu estou mostrando para vocês Que existem formas de ganhar dinheiro no mercado Que pouca gente vai saber Entender e ler O mercado financeiro vai muito mais Muito mais além Mas muito mesmo Mais além do que você olhar um gráfico E acreditar que esse gráfico Vai ficar te dando dinheiro para o resto da vida E vai muito mais A gente tem que estar sempre preparado Entendeu? Para quê? Eu costumo dizer assim Que não é só você olhar o mercado E ganhar dinheiro Buscando um rompimento Buscando um topo e fundo Colocar uma média móvel E etc Isso funciona Funciona Tem muita gente que ganha dinheiro com isso Mas eu parto da seguinte opinião Não convém você ganhar dinheiro Sendo inteligente Pegando os que? O conjunto Sei lá Vamos dizer assim Imagina que Vou até pausar aqui Imagina que você pode ganhar dinheiro Operando no mercado Vamos imaginar como se fosse uma empresa Então imagina que você é um empresário Aí você tem Por exemplo Um vendedor Um vendedor Vamos trazer para o mundo real Para ficar mais fácil de você entender Esse vendedor Ele vai fechar um mês positivo Tem o resultado dele Um mês positivo De repente outro mês negativo Outro mês mais ou menos E por aí vai Imagina que você tem Dois Três Quatro vendedores Ou aqui três Um pouco é três Deixa esse aqui de fora E aí Esse outro aqui Tem a tua performance Um mês positivo Outro negativo Outro mais ou menos E esse aqui Pô Esse aqui é o melhor vendedor Mais 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 Nem por isso Eu vou só querer esse vendedor Porque no contexto geral No final do mês A conta fecha positiva Isso é arbitragem Entendeu? Arbitragem nada mais é Do que você pegar o que? Vários pares de moeda Pegar a correlação entre eles De uma maneira um pouco mais Técnica dizendo E pegar o erro do mercado Mas dá pra fazer arbitragem Com técnicas que a gente chama De pegar o teu operacional Juntar vários ativos Fazer as entradas no padrão Da operação Porém as saídas de maneira Parciais Entendeu? Colocando sempre lucro no bolso E procurando rentabilizar Isso daí Claro que você precisa De uma técnica Você precisa de uma técnica E entender Do que eu tô falando Porque se eu entrar Num detalhe um pouco mais profundo Aqui Muita gente não vai acabar Nem entendendo Muita coisa Mas assim Resumindo pra vocês É isso aqui da empresa Você tem três funcionários Aqui eu poderia colocar Mais um, dois, três, quatro, dez Ativos aqui Que cada um seria um funcionário No caso E tá buscando um lucro entre eles Poxa, eu quero que eles me dão Vinte e cinco dólares de lucro Aí se você quiser mudar isso aqui Pode? Claro que eu posso Posso vir aqui Nossa, eu quero ganhar um pouquinho Só quero ganhar, sei lá Dois e cinquenta por operação Dois e cinquenta Lembrando que eu tenho que alterar Tudo isso daqui Só tô fazendo uma suposição Com vocês aqui Pode ser que dê errado A gente pode mudar aqui também depois Ó Tá vendo? Pouquinho em pouquinho Vai colocando lucro no bolso Toda hora Aí tem os spreads Aí vai o que? Vai o que? A gente tem que validar Pra ver se isso funciona Se isso funcionar Coloca pra rodar Ah não, não funcionou Mas a probabilidade de dar certo Você concorda comigo? Que é muito maior A probabilidade de dar certo Do que a de dar errado? Por quê? Porque você tá envolvendo vários ativos É a mesma coisa que você ter Dez setups diferentes Pra você tá operando Entendeu? Ó lá Isso aqui não funcionou pra nós E mesmo levando esses stop Ainda a gente tá o que? Seis e pouquinho positivo Vou deixar aqui Só pra gente ver Só pra gente ver Qual é que é Ó Deixa eu ver um pouquinho aí Ó Mesmo dando muito errado Olha isso daqui ainda Isso tá no lucro Perdendo 80 E foi um pouco Que isso tá no 0x0 Ganhei 80 E perdi 80 Pô, já vi que isso aqui Não funciona Por isso que quando A gente compra o Blue 7 Você tem um backtest ali Então 25 não funcionou Beleza Show de bola Vamos pra outro Outro time aqui Eu quero ganhar 150 Por operação Vamos ver Ele vai sair com menos Porque ele vai respeitar O operacional E quando no contexto geral Der 150 A gente vai pôr lucro no bolso Claro que cada operacional Demanda um capital Ó Esse aqui não deu bom Já vi na cara aqui Que não deu bom Não compensa Vamos diminuir Então beleza Vamos trabalhar com 10 Tá vendo? Ó Trabalho com 10 aqui Vamos ver qual é que vai ser Tá bom? Lembrando aqui A gente tá operando com Ah tá Beleza Tá certinho Três ativos aqui Show de bola Agora vamos lá Aí se eu quiser adicionar Mais ativos aqui Mais funcionários Vamos dizer Eu quero pôr o Aldecad Eu quero pôr o DNZD E eu quero pôr o GBPJPY Posso pôr? Claro que pode Aí tem que testar Qual que é o lucro Que você quer por análise? Um pôr o 25 aqui Pra gente ver Vamos lá Olha aqui Ele puxando todos os robôs Todas as operações E ele vai começar Ele demora um pouquinho mais E aí a gente vai começar A fazer as operações Ó Tá vendo? Aqui você vai bater a meta Mais rápido Mas também pode andar Uns drawdown maior Entendeu? Porque você tá operando Com um monte de ativo E aí você vai lucrando Cara Pô Agora vamos lá Esperar um pouquinho aqui Só dar uma finalizar Esse trade aqui Ele vai tá sempre operando Isso é certeza Eu já sei Porque a configuração Que ele tem Ele vai tá puxando Beleza Show de bola Tô aqui no dia 8 de janeiro Ele já fez 2.625 dólares E eu tô num drawdown De 129 Poderia dizer A straight Claro que eu posso Tô ganhando 2.600 no mês Poderia bater a minha meta Muito mais rápido Você entendeu? Então arbitragem Pra mim Hoje Não é o melhor Tá bom? Pra mim não existe O melhor e o menor Senão eu estaria Meio que condenando As outras coisas Que eu faço Eu faço operações Padrão também Mas é uma forma Mais profissional De você Proteger até o teu capital Entendeu? Diversificar dentro Do mesmo robô As operações Então é uma forma Bem interessante De lucrar Que eu recomendo Vocês estudarem Sobre isso Tá? A gente tem Robôs que arbitram Na Blue 7 Tô finalizando Alguns agora E a próxima atualização Dela vai ter um negócio Bem interessante Bem profissional Que aí eu volto A falar aí Em outras horas Beleza? Então pra quem Não conhece a Blue 7 Aqui na descrição Do vídeo Vai ter um site Com todos os nossos robôs Pesquisem por Blue 7 E aí você vai Entender e aprender Um pouco sobre ela Beleza? Sucesso aí pra você Bons trades Se você gostou Do conteúdo Aí se inscreve No canal Deixa o teu like Até o teu comentário Aí independente De qual seja Seja feedback positivo Ou feedback negativo A gente vai Otimizando aí O conteúdo De acordo com O que a gente Com os comentários Da galera Beleza? Abraço então Sucesso E tamo junto galera Um abraço